Fala aí galera, muito tempo aqui no canal que eu não faço mais vídeos de Roblox e aqui estamos no jogo, acho que novo, Naval Warfare, aqui eu estou no time dos Estados Unidos, está ganhando a USA né, e vamos lá, deixa eu apertar aqui no arbol dos Estados Unidos e já vamos lá, deixa eu aumentar um pouquinho aqui meu telefone, deixa eu pegar um avião, aqui, já vamos para a guerra né, a guerra nos espera né, agora vamos lá Bom, e é isso galera, vamos esperar aqui, encontrar alguma coisa aqui do Japão para gente atirar né, para matar o Japão, vamos lá Sabe quem me indicou esse jogo por favor do vídeo galera, o meu amigo, ele descobriu esse jogo, e aí, hoje eu estou gravando aqui para vocês Qualquer dia eu vou fazer o jogo do jogo dele, o vídeo do jogo dele, eu vou mandar para ele, me perguntar se pode, viu Aí, aí eu consigo, mas vamos lá né galera, vamos lá, você está precisando de alguma ajuda né, vamos lá Deixa eu aterr, aterrissar Eita, certinho Ai, não consigo Pera ai Pera ai, eu vou tentar galera Caraca Não Nossa galera Nossa galera Tá, vamos para o arbor do Japão, que já está demorando muito isso aqui E vamos para o arbor do Japão, não precisava de alguém para atirar né, mas Mas vamos lá Acho que eu vou dar um corte aqui no vídeo galera E depois eu volto com vocês quando eu estiver no arbor do Japão Caraca galera, tá aqui um avião do Japão Na hora que eu pausei o vídeo, eu estou tentando aqui matar ele, mas está difícil, ele está muito rápido Pera ai Ah cara Isso aqui é guerra Isso aqui é guerra Pera ai Por isso que se chama naval lá fora né galera É meio Entendeu Nossa, que guerra é essa Pera ai Tá, vou tentar Vou tentar Vou tentar tentar ele Pera ai A gente não pode ficar parado, senão ele atira na gente Caraca galera, tá difícil aqui Ai Não, 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 não Caraca mano Puuuuuuu Nossa velho Tá, mas vamos tentar outra vez Hoje, agora de barco Vamos no arbor de novo Que é uma melhor coisa né Tem barco, submarino Deixa eu dar um zoom aqui Tem barco, submarino, essas coisas Eu vou de Eu vou comprar um barquinho aqui pra mim Comprar um destroy mesmo Pronto Agora a gente entra aqui E vamos dirigir Vamos ver se entra alguém Mas Eu acho que não vai entrar Pessoas aqui Vamos lá Não sei cara Eu tenho que ver Deixa eu chamar eles aqui no chat Pai Pai Eu vou chamar eles aqui no chat Pai 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 Eu acho que ninguém vai ir Ninguém vai vir não galera A gente vai se contar com a sorte minha Então vamos lá Deixa eu abaixar um pouquinho aqui Deixa eu abaixar um pouquinho Isso Assim tá bom Agora Vamos lá Cinco minutos de vídeo já Daqui a pouco eu já tô acabando Agora a gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora a gente Vamos lá Estamos junto com o avião do nosso time, né? Estados Unidos Então vamos lá Tá Vamos lá Vem, vamos botar ele no computador, vem Vem, vem 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 A galera, acho que eu vou dar pausa de novo, porque demora muito. Acho que eles deveriam... A gente tá ganhando, pelo menos, né, galera? Enquanto eu tô conversando com vocês aqui, Falar, eu... Eu vou gravar um vídeo hoje ainda de Free Fire, tá, galera? A gente tenta, entendeu? Ganhar lá, boiar. Aí, vamos lá. Galera, eu voltei aqui. A gente já tá ganhando. A gente tá ganhando aqui. Só falta um pouquinho da vida do Japão pra gente já ganhar. Deixa eu ver aqui. Acho que de avião é o melhor transporte pra ir pra lá. Ah, bom, né, galera, porque... Tá demorando isso aqui. Ah, mas que não tem ninguém pra ajudar, né? Tá bom, alguém do nosso time morreu. Deixa... Eita, a gente tá perdendo o vídeo daqui. Acho que eu vou direto pro arbol do Japão, porque... Melhor. Ah, ganhamos. Ganhamos, galera. Tem nenhuma vida aqui. Pusão, hein? Caraca, galera. Ganhamos. Ganhamos. Agora, na próxima partida, vamos ir de... Só avião, galera. Só avião, só avião. Só avião. Vou tentar fazer duas partidas nesse jogo. Nesse... Vídeo. É, eu sempre confuso de jogo. Nesse vídeo aqui, vou tentar. Vamos lá. Tá cheio de gente aqui. Tá. Arbol. Arbol de novo. Vamos de avião. Vou deixar esses on mesmo. Mãe, eu quero outro celular. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, galera. Estamos indo. É bem mais rápido. Olha a velocidade dele. Olha a velocidade dele. Olha também. Olha quanto avião. Indo pro mesmo lugar. Galera, esse aqui vai ser... Tipo o Vingador de Ultimato, galera. É um exército. Eu não posso dar muita spoiler, né? Porque tem gente que... Que ainda não ouviu. Mas, vamos lá. Vingador de Guerra Infinito. Vou falar do Vingador de Guerra Infinito daqui pra frente. Porque o Vingador de Guerra Infinito ainda tá no cinema. Eu não vou falar aqui. Entendeu? Vamos tentar. Acho que a gente já tá chegando. A gente já tá chegando. Deixa eu ir um pouco pro alto aqui. Deixa eu ir um pouco pro alto aqui. É melhor pra ninguém me ver, né? Tem gente... Muita gente falando no chat, galera. Meu céu. Foi uma linha aqui, mas eu acho que é... É a bug do jogo mesmo. Tá? Ninguém perdeu vida ainda. Tô corrisando aqui. Ninguém perdeu vida. Vou um pouquinho mais pro alto. Até desaparecer a água. Pra ninguém me ver, né, galera. Vai dar 10 minutos de vídeo aí daqui a pouco. Minha ideia é terminar com... Terminar essa guerra aqui. Acabar o vídeo. Não é porque eu tô ansioso de que aconteça isso não, tá, galera. É porque... Eu não posso ficar uma década fazendo um vídeo. Ainda tem que fazer o outro, né? Vamos atirar aqui no barco do Japão, galera. A gente tá atirando aqui. Eita. Vai vir no Japão aqui. Vai vir no Japão. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eita, morre mais. Sai, véi. Vai vir aqui não, né, galera. Meu Deus do céu. Volta aqui. Vou atrás do... Vou atrás do avião do Japão. Vai, vai, vai. Caraca, não dá, galera. Meu Deus do céu, é muito difícil acertar o avião. Ai. Se a gente bater, nós dois morre, galera. Eita, acho que ele vai afundar, galera. Acho que ele vai afundar. Tá quase afundando. Ih, acho que ele afundou, galera. Não sei. Agora fica na dúvida. Mas vamos ficar atento aqui. Submarino do Japão, galera. Submarino do Japão. Submarino do Japão. Ele não pode atirar dentro da água. Entendeu? A gente pode voar aqui tranquilo. Porque o submarino não pode atirar dentro da água. Isso aí é do jogo mesmo. Não tem como ele fizer outra coisa. Não tem como ele atirar. Então a gente vai atirar na beiradinha dele, João. Pra ver se ele... Ai. Não. Ai, caraca. Do nada. Caraca, galera. Eu vou no carriêro aqui, galera. Eu vou no carriêro. Vou tentar... Vou me sentar aqui na metralhadura. E vou tentar atirar no Japão assim. Porque tá difícil. Deixa eu ver. Ele está atirando no avião que eu estava, acho que, lutando. Vai lá, meu filho. Deixa eu pressionar um pouquinho aqui o zoom. Vai, atira. Aqui. Caiu. Isso. Isso aqui é Japão. Não. Isso aqui é Estados Unidos, pô. Usa. Eita. Nossa avião aí. Saiu aí. Quase que eu atiro. Mas não faz mal, não, galera. Tô atirando aí, não. Calma aí. Tô atirando em outra coisa. Aqui. Chega, galera. A sensação de morre. Morre, meu cara. Eu juro que eu tinha visto o avião do Japão ali. Mas eu acho que não é, não. Acho que não é, não. Ali no alto, no alto, no alto. Eita, mais coisa aqui do Japão. Impressão minha ou é um submarino aqui lá? É submarino. É um submarino. Vou pegar um avião aqui. Vou mais rápido pra lá. Esperar ele. Vai? Deixa eu ver. Não dá. Pronto, morri. Morri pra eu voltar. Eu vou pro arboa melhor. Acho que vai demorar um pouquinho isso aqui. Se não der, eu faço o resto no outro vídeo, tá, galera? Por quê? Sabe por quê, né? Eu não posso ficar uma década fazendo um vídeo. Já tem 13 minutos de vídeo. Não posso ficar uma década também. Acho que o cara vai vir e atirar com a gente. O cara vai vir? Deixa eu falar um gol no chat. Aí eles vêm. Vou falar em espanhol. E em português. Calma aí. Não tá aí, caraca. Não tá aqui. Pronto. Não foi em português. Tá, então eu vou sozinho mesmo. Tchau. O cara que não picha. Pronto. Agora a gente vai pra cima. Vai pra cima. Não, peraí. Eu tenho que ir. Eu vou por cima porque é mais... É mais... É bem menos provável do cara... Do cara... Atirar, né? Acertar o tiro. Mas eu acho que eu vou... Terminar o vídeo aqui. E se você quiser... Uma série de Nova Iafari também... Fala comigo, tá, hein, galera? E... Eu vou terminar aqui o nosso vídeo. Pousando aqui. Eu não consegui fazer até agora. Foi a primeira coisa do vídeo que eu tentei fazer, mas não consegui. Então, eu vou pousar agora, tá, galera? Calma aí que tá... Eita, não, 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 não. Tá bom, é bom que a gente termina na tela inicial. Eu sou muito burrinho, sim. Galera, e esse foi o vídeo. Se você gostou, dá um like. Se não for inscrito, se inscreva. E, bom... É isso. E... Se vocês quiserem série de Nova Iafari... Se quiserem série de... Ultimate... De Endgame aqui no Roblox... Se você... Ih... A gente ganhou, galera. A gente ganhou. Chegamos. Agora, se vocês quiserem vídeo com meus colegas também... Se eu vou falar com eles... Então, se vocês quiserem vídeo com meus colegas... Vocês falam comigo. Tchau.